Oi galera, hoje resolvi fazer aquela receita do Facebook que a gente vê, que pelo menos minha mãe salva, que a gente vê, acha que é gostoso, mas só que nunca faz. Então hoje eu resolvi fazer biscoitinhos. Vamos lá, vamos precisar só de quatro ingredientes. Uma caixa de maisena, uma lata de leite condensado, uma gema e margarina sem sal. Vamos colocar, deixar só um restinho da maisena, porque nós vamos usar depois. Vamos reservar o leite condensado. A gema que eu já cortei, que eu já coloquei, e uma colher dessa, olha só, cheia de margarina, aí, eu vou colocar mais um pouquinho, né, porque foi muito bom. É, quase tudo. E vamos mexer. Eu já lavei a mão, tá, mas vocês, porque sim, porque tem que mexer, não, quando for fazer alguma receita, precisa, né. Mas, antes, se eu ia mexer, eu lavo, ou antes, né. Quando estiver fazendo receita. É muito bom. A moça, ela falou que gostou de mexer, e é muito bom mesmo. Então, façam, façam essa receita, que mexer é bom, né, mas vamos ver se o gosto é bom. O cheiro já tá muito bom. A massa dos nossos biscoitinhos estão prontos, e pra dez pontos eu precisei colocar um pouquinho mais de maizena. dá um pouquinho de trabalho na massa, porque ela gruda muito na mão. Então, minha mãe teve que me ajudar. Ó, mas depois, pronto, ó. Não gruda mais, ó. Pode tentar, mas não gruda. Então, vamos lá. No vídeo, ela fala que não precisa untar a forma, então eu não vou untar. Já enrolei todos os biscoitinhos, deu duas formas grandes e uma pequena. E agora, com um garfo, nós vamos achatar eles. E levar pro forno uns 15, 20 minutos. Nossos biscoitinhos ficaram prontos, no meu forno demorou uma meia hora. E aí, eu não muntei a forma igual ela falou aí. Ó, sai facinho. Eu já comi uma, e eu adorei. Essa receita eu aprovo. E eu vou continuar procurando algumas receitas no Facebook, aquelas que a gente acha que é gostosa, dá água na boca, salve e nunca faz. E você, que gostou do meu vídeo, dá um like, curta, compartilha com seus amigos. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!